A decisiva estrutura que faz o judiciário ser o que é, na minha leitura, não é nenhuma questão cultural própria do magistrado ou do procurador, falando no mundo jurídico de modo bonito. É o fato de que se entende um magistrado ou um procurador como uma classe econômica. Então, é alguém que ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais, alguns casos chegam a isso, e essa pessoa circula em um extrato social, efetivamente, de quem tem 30 mil reais por mês, 40 mil, 50 mil ou outros mais. Frequenta o mesmo culto, mora no mesmo condomínio fechado, no prédio de alto padrão. Então, é automático que, no dia desse, a pessoa que mora num prédio, desça o elevador do seu lado, naquele elevador, está um empresário que também mora naquele prédio. E é automático que a ideologia deste jurista seja, mais ou menos, a ideologia do seu amigo empresário. Muitos, inclusive, acabam sendo padrinho da criança que nasce e coisas mais. Portanto, eu diria, esta é a minha tese mais do tempo, que nós perdemos parcialmente aquela noção que existiu até a década de 1980 do jurista que era uma espécie de casta isolada, inclusive com uma cultura muito própria de uma certa imedição quase vazia e, para muita gente, até muito ridícula. O jurista que usava terno e gravata no meio-dia, terno preto, gravata pesada. Enfim, toda essa dimensão de falar de data vênia, enfim, ter lombadas de livro na sua estante para não ler nunca. Essa dimensão acabou. E o jurista, basicamente, pensa sobre qualquer coisa, porque o seu extrato econômico, não o seu extrato profissional, o seu extrato econômico, o seu médico, o seu dentista, o vizinho, coisas mais, o que essa gente pensa. De tal modo que a revista dominical que os seus vizinhos leem acaba sendo, por tabela, a revista que ele lê. A viagem do sonho do magistrado não é mais para ver Coimbra, Portugal, a velha faculdade de direito de Coimbra, Paris, o que quer que seja. Também o jurista vai à Miami como vai o seu vizinho de condomínio. Se o condomínio tem lá um vizinho que vai para Miami, leva a filha para a festa de 15 anos, o juiz também leva sua filha de 15 anos para a festa. Resultado, na hora que este extrato, eu diria, de classe média alta, altíssima, ou dos capitalistas do Brasil, na hora que esse bloco inteiro começa a dizer PT é o demônio, a esquerda tem que ser demonizada, ou algo assim, o jurista, este de ponta, este que é o magistrado e o procurador, ele acaba concordando com o seu vizinho de casa, almoça com ele, janta com ele, e tem essa dimensão. Então, para resumir tudo isso num conceito, que é o que eu tenho escrito em vários livros, o mais recente deles é a Sociologia do Direito, este meu conceito decisivo é, o jurista, por toda a história do Brasil, ele foi um estamento, tinha uma cultura própria, tinha uma dimensão própria, vestimenta, linguagem. Ele continua ainda um pouco estamental, mas ele perdeu essa dimensão de uma cultura própria, que a faculdade de Direito ensinava, e passou a se identificar como classe social, classe econômica. Ele é alguém que ganha 40 mil reais, ele tem a ideologia de qualquer um, médico, dentista, empresário, qualquer pessoa que também ganhe mais ou menos o mesmo. A cultura é a mesma, e, portanto, a inferência política é ser de direita, ser conservador, ser reacionário, porque é mais ou menos isso o que pensa essa classe. e aí Obrigado.